Agora nós vamos para a Serra Catarinense, em São Joaquim, onde está o Ronaldo Cotinho, do Clima Terra. Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. O da direita é mais bonito que o da esquerda, como sempre. Ah, vai. Esse é o cara. Ronaldo, o povo está um pouco apreensivo, achando que está começando a aumentar a distância entre os dias que passa a frente de chuvas no sul, e muita seca. O pessoal está achando que nós estamos entrando em uma nova fase de estiagem no sul, considerando o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio do Sul e até mesmo a Argentina, Uruguai, etc. Paraguai também. Como é que você está vendo os próximos dias em termos de influência do Laninha, Ronaldo? Na realidade, a estiagem continua. Ela deu uma pequeníssima trégua entre a segunda metade de janeiro e a primeira metade de fevereiro, mas teve regiões que não alterou em praticamente nada. Agora ela está voltando de novo. Como eu disse, o pessoal acordou, a menina, ela está agora começando a se preparar e ir para o serviço. Então, de agora para frente, a gente começa a ter um problema grande aqui. A safra argentina, ela praticamente nem dormiu. Teve uma outra chuva, que é normal, nós não temos ausência total de chuva. Então, nesse sentido, sim. Como pode ver ali já no próximo, no primeiro mapa, vocês podem observar que as anomalias de cima é de agora, do dia 14 ao dia 23, 24. E o de baixo é o do dia 18, 19 até o final do mês. Então, na primeira, deixa eu só mudar aqui meu campo aqui para me facilitar também. Na primeira, nós temos o quê? Nós temos o... continua a anomalia negativa ali no Pará, Maranhão, norte do Piauí, e começa a dar sinais de melhora finalmente no Mato Grosso. Não essa semana. Essa semana ainda é uma semana que tem chuva com uma certa frequência em grande parte do Mato Grosso, principalmente onde o pessoal estava para colher. O Tocantins melhora um pouco mais, o Mato Piba também, tirando a Bahia, que volta a ter chuva. Mas tu vê que dá uma começa, dá uma melhorada, uma luz no túnel para o pessoal do Mato Grosso, principalmente a partir do final de semana, semana que vem. Essa semana, quem? Porque não é chuva para todas as propriedades. Algumas lavouras vão ter um, dois ou até três dias, quem sabe, de um pouco ou nenhuma chuva. Então, aonde for possível colher no Mato Grosso, colhe e plante. Porque já está ficando até atrasado o plantio da safrinha por lá. Aqui no Sul, o problema é o contrário. O Mato Grosso do Sul já tinha informações que o pessoal já parou de plantar, que está extremamente seco. As chuvas que sempre, quando começa a projetar, vai chegando perto, ou ele reduz ou ele tira. Choveu muito pouco. Agora, na segunda, terça, quarta, pelo visto até quinta, se tiver chuva no Mato Grosso do Sul, de Campo Grande para baixo, é muito pouca. Talvez ali na sexta, ou final de semana, melhore. O Paraná também é pouca chuva. Um pouquinho melhor, quem sabe, ali por quinta, sexta-feira. Santa Catarina também tem pouca chuva nesse período. O Rio Grande do Sul nem se fala. A metade oeste, muito, quase nada de chuva. A metade leste tem um pouquinho. A área de produção da Argentina também continua ruim. Assim como o Paraguai. Então, de maneira geral, como pode ver ali, uma grande área no centro-sul é de tempo seco. No mapa de baixo, vocês veem que continua aumentando a abrangência da área de chuva abaixo do normal, pegando já grande parte do Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, norte do Piauí, o oeste do Piauí. Mas, principalmente, a área de colheita ali do centro-oeste vai melhorar um pouco mais a partir da semana que vem. Tem alguns dias com chuva? Tem. Mas começa a ter períodos maiores sem. No sul, ele dá uma reduzida na anomalia negativa. Não é que vai ter chuva. Vai ter, talvez, uma ou outra pancada de chuva que pode ajudar levemente o pessoal do Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul sem muita alteração, o sul do Paraguai sem muita alteração, a safra argentina continua com problema de pouca chuva. Aqui no sul, como de maneira geral, tem pouca chuva nesses próximos dez dias. Minas e a parte da Bahia, tanto nos primeiros quanto nos últimos dez dias, o problema é a chuva. O excesso de chuva, com certeza, está incomodando a infraestrutura e a agricultura de maneira geral e, obviamente, as cidades, com esse estoró da água que, de vez em quando, vão acontecer aleatoriamente na região, trazendo transtornos. No outro mapa, vou mostrar a temperatura. Vocês observem que, no primeiro, a temperatura está no patamar de normal a baixa média em grande parte do país. Tem essa bolha de ar quente que está entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Oeste do Paraná, Norte da Argentina e colada no Rio Grande do Sul. Apesar de ter feito frio hoje, teve locais do Rio Grande do Sul com 5 graus, para ter uma ideia. Amanhã, pode ter geado aqui na Serra Catarinense, vários locais aqui do sul com amanhecer frio. Alguma coisinha de arroz mais tardio que estiver florescendo pode sofrer algum dano. Então, vamos ter uma queda de temperatura. Toda a faixa leste do sudeste, a região sul, grande parte do Rio Grande do Sul, vai ter, nos próximos dez dias, temperaturas abaixo do normal. Então, a metade leste da região sul é um fevereiro mais fresco do que o normal. A metade oeste, mais quente. No segundo período, que vai até o final do mês, você vê que aquela bolha de ar quente na Argentina vai diminuindo e vai ficando mais frio em volta. Então, já começa a ter entradas de massas de ar frio que podem chamar atenção entre finalzinho de fevereiro, começo de março. Então, no resumo da ópera, nós temos chuva irregular, muito irregular aqui no centro do sul, prejudicando a Argentina, principalmente, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Começa também a diminuir a chuva em São Paulo. E no norte, onde está na colheita, vai dar uma melhorada na semana que vem. Talvez várias lavouras consigam colher e plantar. Lá, eles têm que plantar o mais rápido possível, porque a seca é algo certo para eles. Entre a segunda parte de abril e a primeira parte de maio, reduz a chuva e aí, depois disso, vai ser aquele dilema. Geou forte no sul, traz alguma chuva para o norte. Não geou forte no sul, fica muito seco no norte. Uns vão torcer pela geada, outros não. E aí, voltando ali para o mapa da Laninha, aí está aqui, mês de maio, junho e julho, que é o que importa para o milho e safrinha, totalmente favorável à chuva extremamente irregular, à permanência da Laninha durante todo 2022 e facilitando a entrada de frio forte nessa época do ano no centro-sul do país. Pode ter até geada no sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Tirango Mineiro, área do café, área da banana no Vale do Ribeira e, obviamente, o milho e safrinha, quando? A partir de meados de maio para frente. E quando chega a próxima safra, olha o que ele coloca em agosto, setembro, outubro, a permanência da Laninha. Por enquanto, só eu, o Aziz e o Peter que estamos falando isso. Mas não se preocupem que lá pelo mês de abril, maio, os outros vão começar a falar também. É só questão de tempo. Não mudou absolutamente nada. Ele mantém a projeção de Laninha até o final do ano. Nem a NU acredita no modelo deles, vê se pode. Pois é. Mas como você é um homem muito respeitado na área, o pessoal confia muito nas suas observações e estão de orelha em pé com esse seu alerta. Eu vou usar essa sua tela aí, muitas e muitas vezes, para dizer que resume isso. Ou seja, quem não sabe o que significa Laninha? Laninha é a água do Pacífico mais fria. Essa área azul que é enorme, é enorme, essa área fria. É maior do que a América do Sul. Como é que é? É maior do que a América do Sul. Mas o que mais me preocupa é aquela água fria ali no Atlântico. Essa daí que me preocupa mais do que a própria Laninha. Isso aí pode significar uma bela de uma estiagem em várias áreas agrícolas do Brasil na próxima safra. Então, assim, na próxima safra de verão. Porque a safrinha, você está dizendo que já está complicada, é isso, né? A safrinha já está... Olha, vou ser sincero. Se eu fosse produtor e não tivesse comprado nada, eu não plantaria. Poxa. Bom, enfim, essa é uma característica do Ronaldo Coutinho. Ele não alivia, não. Ele vem e fala mesmo. Enfim, então o pessoal tem que olhar com muito mais atenção, cada vez mais atenção, as informações do tempo, olhar o que o Ronaldo Coutinho está dizendo. E no canal do Ronaldo Coutinho no YouTube, o canal do tempo, está tudo em detalhes ali. E veja que é uma coisa impressionante. Estamos avisando. E ao mesmo tempo, né, Ronaldo? Lá em cima vai continuar chovendo e vai chover. É isso? É. Essa semana, sim. Na semana que vem, começa a aliviar um pouco. E isso aí pode agilizar bastante a colheita. Eu não sei também como é que não está a qualidade já desse grão, né? Porque com muita chuva como nós estamos tendo, você já pode estar prejudicando a qualidade do grão. Mas lá, pelo menos a partir da semana que vem, já agiliza. Agora, essa semana, quem tiver condições de colher, que colhe. Bom, a temperatura você já falou, mas o pessoal está debaixo de novo calor lá no sul do país, né, Ronaldo? Não, é mais na parte oeste. Ali a região, vamos dizer assim, da divisa de Santa Catarina até Uruguaiana, essa região vai ter alguns dias de calor, mas o calor mais ou menos dentro do padrão dessa época, de 35 a 40, que ainda é relativamente comum chegar nessa época do ano. A metade leste da região sul não é tão quente, mas está se desenhando. Então, tem uma possível massa de afrio mais respeitável entre final de fevereiro e começo de março. E agora, hoje, por exemplo, na área de arroz, teve locais ali com 10, 12 graus. Amanhã vai ser aqui em Santa Catarina, vai ter áreas de arroz aqui com 12, 14 graus. Aqui na Serra Catarinense, 2, 4 graus, provavelmente com a terceira geada de fevereiro. É, olha, mais clássico do que isso para a Laninha, só os temosos que não enxergam. Então, geou em dezembro, janeiro, fevereiro. Isso só acontece em anos de Laninha. E para complicar, a Bayer está informando que está com problemas técnicos no fornecimento do glifosato, vou falar isso já já. Rolando Coutinho, por enquanto, muito obrigado pela sua participação por hoje, te esperamos amanhã e vamos em frente. Igualmente, até lá. Tchau. Tchau. Tchau.